Música Agora eu vou conversar um pouquinho com o Dr. Vitor, que é o diretor adjunto de relações institucionais, é isso mesmo? Que mensagem você passaria para essa nova gestão durante esse triênio que vem pela frente? A palavra é sempre de muito trabalho, muita dedicação e empenho. A OAB, a diretoria executiva, vem com a ideia de descentralizar esse próximo triênio com as diretorias adjuntas, com um número muito grande de comissões, deixando o advogado escolher da melhor forma que ele possa se aproximar da OAB e fazer da mesma forma com que a OAB consiga se propagar pela sociedade. A OAB acho que é muito grande, principalmente a OAB Santos, para poder estar em vários setores da sociedade, que há algum tempo a gente já sente um pouco de falta, a gente se ressente um pouco disso. Então temos certeza que nessa gestão, nesse triênio, a OAB estará em mais locais para ajudar o advogado e a sociedade. Alguma mensagem, algum recado para o nosso presidente, o Dr. Rodrigo? Ah, o Dr. Rodrigo Julião, meu querido padrinho de casamento, um grande beijo para você no seu coração, na sua família, conte conosco, você sabe. Nós somos uma família, a gente sofreu muita coisa junto e também já deu muita risada. E agora acho que são três anos de muito trabalho e muita dedicação, muita fidelidade, muita lealdade e muito amor. Muito amor pela nossa classe, que é o que ele sempre preconiza para a gente, passa para a gente. Nossa, que mensagem. Obrigada, doutora. Aproveite a festa. Continua com a gente. E se tem uma coisa que a nossa cidade Santos tem, são os idosos. E agora eu tenho a honra de conversar com a doutora Carolina, com a doutora Zuleika, presidente e vice-presidente da Comissão do Idoso. É muito idoso o que a gente tem aqui em Santos, né? Quais são as principais dificuldades que eles enfrentam? Eu acho que a dificuldade é geral, né? Eu acho que a inclusão social é muito importante, né? Eu acho que a gente não deveria nem ter a obrigação de fazer isso. Eu acho que já devia partir da própria educação, acho que até desde o primário, né? Mas a gente tem esse trabalho e a gente vai desempenhar ele com o maior amor e com a maior dedicação possível. Ai, os idosos merecem isso, né? Doutora Zuleika, conta um pouquinho pra gente. Quais são as principais ações que a comissão vai tomar daqui pra frente? Então, na verdade, nós vamos começar... Nós estamos sendo impostadas agora, né? E vamos começar com plantões pra população. Vamos encaminhar os idosos também. Nós estamos estudando a melhor data. Será possível uma vez por mês, com certeza. E a população vai vir, vai tirar dúvidas, vai receber orientações da comissão, dos membros da comissão, do que ele pode. Porque eles, às vezes, não sabem dos direitos que eles têm e eles vão saber tudo direitinho. E também nós vamos encaminhar, se houver necessidade, para os órgãos públicos. Eu também sou caral, então acho que essa paixão pelos idosos vem do nome. Sucesso pra vocês. Que delícia, né? OAB, nova gestão, todo mundo colaborando, todo mundo engajado. E ainda com uma comissão toda especial pra cuidar dos nossos velhinhos. Você quer falar mais alguma coisa? Parabenizar o AB, né? Pelos 86 anos, né? Então, parabéns, OAB. É uma velha senhora. Vamos cuidar da OAB direitinho. Fica tranquilo, não é? Aproveitem a festa. Ainda a gente não vai conversar com mais algumas pessoas aqui. Depois eu vou aproveitar a festa também. Três conselheiros ao meu lado. Eu quero deixar registrada a presença e agradecer por estarem aqui nessa noite tão especial. Doutor, alguma mensagem pro nosso presidente, pro doutor Rodrigo? Desejo de uma gestão com sucesso, com tranquilidade, com bastante calma pra defender as prerrogativas e lutar pelos advogados. É uma noite de festa, é claro, mas hoje também tem uma... a gente tá começando uma nova fase, né? Eu tô vendo que aqui tem bastante gente jovem, que a palavra da vez que tá todo mundo falando é colaboração. A senhora concorda com isso, doutora? Sim, exatamente nesse sentido que os conselheiros se apresentam para colaborar com a direção, com a diretoria da subseção. Santos é a segunda subseção do Estado, uma das maiores e nós temos que trazê-la de volta ao seu lugar de ponta, que ela sempre teve e que nós temos que fazer com que ela se mantenha assim. Quais os principais desafios que você enxerga aqui nesse momento que a gente tá passando? Estamos passando por uma fase onde a advocacia tá sendo colocada em todos... tá colocada em xeque em todos os sentidos. Nós estamos sofrendo uma verdadeira perseguição, infelizmente. Então, ela falou em jovem advocacia, você também, os jovens que são os herdeiros disso. Eles têm esse desafio e é muito grande. Então, a gente tem que se preparar bastante para enfrentar muito esses desafios, que vão ser muito difíceis. Eu acho que o jovem tá até meio com temor, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo. Qual é a forma que um conselho estadual vem atuando junto à UAB de Santos? Cada um tem uma função. Como é que funciona o conselheiro estadual dentro da UAB? Bom, o conselho estadual, ele é um órgão, é um órgão da diretoria que acompanha todos... Fazemos a parte de recursos dos processos disciplinares, né? Votações do quinto constitucional. E tem muito trabalho, então. Porque quando se fala em defesa de prerrogativa, com tanta notícia que a gente vem, é trabalho pra caramba, né? Eu acredito que sim. E eu acredito que a tendência é aumentar o trabalho das prerrogativas, aumentar o trabalho. Mas a gestão do Rodrigo Julião tem comissões bem estruturadas. Ele tá buscando, ele tá tentando. E eu acho que ele vai conseguir administrar da melhor maneira possível. Eu não acho, eu não tenho dúvidas. Eu tenho certeza. E contando com um time desses, então, não resta dúvida nenhuma mesmo. Então, aproveitem a festa. Muito obrigada por estarem conosco essa noite. Agora a festa é de vocês. Obrigada. Conversar agora com o doutor Gabriel. Ele tem um cargo, ele é diretor de uma comissão que trata de cidadania e ação social. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo, reputo que seja uma das comissões mais importantes. Não quero desmerecer as outras, mas de forma alguma. Mas a OAB, ela tem como missão institucional a defesa da Constituição, a defesa da justiça, dos direitos humanos. E essa comissão, ela vem justamente pra trazer, essa diretoria, ela traz justamente esse enfoque, um olhar pra sociedade. Não só pro advogado, mas sobretudo pra sociedade. Um olhar especial pra cidadania e pra toda a sociedade como um todo. Doutor, e como que vocês trabalham? Qualquer pessoa pode entrar em contato com a diretoria ou apenas um advogado? Qual que é o tipo de ação? É, a diretoria de ação social e cidadania, ela tem um peso institucional. Muitas vezes o trabalho dela não tá voltado diretamente a ela solucionar uma demanda específica da sociedade. Como, por exemplo, a das pessoas que estão em situação de rua. É uma demanda que o doutor Rodrigo Julião tá trazendo pra OAB, mas a OAB entra com um peso institucional pra dialogar com os atores envolvidos com essa demanda. Vocês direcionam as pessoas? Exato. Nós atuamos como um ator intermediário pra tratar tanto com o poder público quanto com a sociedade envolvida com a temática em questão. Nossa, parabéns pelo trabalho. Uma comissão pra cuidar daquilo que tá assegurado na lei. Aproveite a festa e obrigada. E agora, parece muita gente, mas são todos membros da Associação dos Advogados de Santos. E agora eu vou conversar um pouquinho com o doutor Eric, presidente da associação. Doutor, alguma mensagem pro doutor Rodrigo nesse novo triênio que vem pela frente? Boa noite a todos. A Associação dos Advogados de Santos, a nossa diretoria, deseja pra você, Rodrigo, e toda a OAB, forte e bem tranquila pra que a gente faça uma gestão bem profícua. E eu quero dizer, assim, a palavra de cada nosso diretor, começando com a doutora Maria Carolina, a nossa vice-presidente. Por favor. Doutora Maria Carolina, me fala, como são os principais desafios da associação? O desafio da associação é manter a nossa sociedade de advogados juntos. A gente precisa de cada vez mais unidos pra gente lutar pela nossa profissão, que tá sendo desvalorizada a cada dia. É verdade. Com a doutora, eu já falei, bem atuante a senhora na OAB, não? Atuante. Fala um pouquinho sobre o seu cargo dentro da associação. Claro. Inicialmente, eu quero desejar à OAB, né? Essa senhora de 86 anos, que tá completando agora, uma gestão maravilhosa. E eu sou diretora social, né? E eu gosto de festas e eu quero... E nós vamos ter um boteco agora, dia 26 de abril. Convidar todos, né? Pra que compareça a associação. E a OAB sempre junto com a associação, pra que nós possamos sempre trazer aos associados, e também aos nossos colegas, dias bons, noites deliciosas de confraternização. Doutor, conta um pouquinho pra gente. Qual vai ser a primeira atividade? A gente já tá aí chegando em abril. Quais são as atividades que já foram ou que estão sendo executadas nesse comecinho do ano? Boa noite. Primeiramente, gostaria de desejar uma gestão brilhantíssima ao doutor Rodrigo Farias Julião, melhor do que a última gestão dele. Nós estamos planejando já algumas palestras. A primeira vai ser dia 30 de abril, com a doutora Vanessa Alfiero, titular da segunda vara da família de São Vicente. Já assisti palestra da doutora Vanessa, vale muito a pena. Direito sistêmico é o tema. E estamos com outras palestras do doutor Federico Messias, doutor José Wilson, o ex-ministro do Supremo, César Peluso, entre outros que nós vamos abrilhantar nossa associação. Deixa eu conversar um pouquinho com você. O que você espera para esse novo triênio? Eu acho que o Rodrigo Julião vai fazer uma excelente administração, junto com a associação. Vai ser uma administração bem profícua. E nós temos só a ganhar junto com essa parceria. Eu não tenho dúvida nenhuma. Doutor Eric, a todos vocês, boa festa, um excelente ano. OAB e a associação estão sempre muito unidas, né? Exatamente. Continuaremos a nossa parceria, a associação junto com a OAB, a associação de portas abertas. E a gente também tem certeza que a gente está de portas abertas lá na OAB. Sempre juntos. Muito obrigada a todos vocês. Parabéns. OAB e a associação de advogados, juntos pela ordem. Juntos pela ordem. A palavra da noite hoje aqui está sendo colaboração e união. E agora eu converso com a presidente, vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. E temos muita criança e adolescente por aí. Como que a comissão atua, doutora? Prazer, boa noite e obrigada por estar conosco. Boa noite, obrigada a você. A Comissão da Criança e do Adolescente tem muitos desafios para esse triênio, né? Muito trabalho pela frente. Nós convidamos a Sociedade Santista a participar dessa comissão, que é muito importante e que é primordial. É pra gente fiscalizar o que acontece aqui com os menores, em relação aos direitos, enfim. Doutora, a gente percebe que o ano começou, tem pouco tempo, mas você já tem alguma atividade? Vocês já conseguiram desenvolver algum trabalho? Ou o que vem pela frente? A gente já teve uma reunião, a gente está planejando alguns encontros com outras comissões pra gente ampliar mais o nosso foco, pra não deixar tudo restrito à nossa comissão. A gente quer abranger mais coisas pra que assim a gente possa atender todas as crianças e adolescentes que passam necessidade pela Baixada Santista. Um trabalho em conjunto, né? Assim a gente consegue desenvolver muito melhor. E como que vocês ficam cientes dessas situações, dos problemas que os jovens ou as crianças passam? Então, existem algumas denúncias que chegam através da gente pela ouvidoria... Da própria OAB? Da própria OAB, né? E nós estamos sempre atentos a esses casos. Muitas vezes entramos em contato com os conselhos tutelares pra tentar dar um aparato e um retorno o quanto antes pra própria sociedade, né? E tem questões que envolvem problemas escolares, enfim, é uma área muito abrangente. A gente tem focado na parte de informação e de instrução pra prevenção de pedofilia. Temos casos, né? Que aconteceram em Santos. Assim, a informação é sempre o melhor modo de instruir e de prevenir. E nesse caso, quando a gente fala em criança e adolescente, o jovem e o adolescente, vocês conseguem encaminhar pra algum tipo de terapia, algum apoio psicológico? A gente tem contato com alguns psicólogos nessa área. Estamos até tentando fazer um projeto junto com eles. Mas, por enquanto, a gente ainda está começando os trabalhos. Então, a gente está estudando possibilidades, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito pra ajudar todas as crianças que precisam de apoio. Principalmente pessoas que passam por traumas, tanto em casa quanto na escola. E a rede social também é um meio de compartilhar o que tem acontecido e a gente ficar mais inteirada do assunto. Estou super feliz de saber que a gente conta, que a UAB conta com uma comissão tão especial e tão engajada. Agora as doutoras vão aproveitar a festa e você ainda vai conhecer um pouquinho mais das novas comissões, dos novos membros. A gente deseja ao Rodrigo uma excelente gestão, um ótimo treino. Alguma mensagem pro doutor Rodrigo? Muito sucesso, né? Ela é uma pessoa super carismática. Eu fico muito feliz de participar dessa gestão, assim como participei da outra. E a gente entende que a advocacia está muito bem representada. E é uma imensa alegria. Boa noite, muito obrigada. Aproveitem. Agora a minha conversa é com o doutor Paulo de Jesus. Ele é presidente da Comissão de Prerrogativas Criminais? E como essa comissão atua junto à UAB, doutor? É uma comissão muito importante que busca garantir as ferramentas para que o advogado atue na área criminal. E é indispensável que essas ferramentas sejam preservadas para garantir a aplicação dos direitos. Como vocês ficam cientes das violações? Via de regra são os próprios colegas que entram em contato com a UAB. O presidente Rodrigo Julião é uma preocupação muito grande dele, para que nós possamos dar esse atendimento para o colega e poder garantir a efetiva prestação jurisdicional do advogado. Agora, para esse comecinho de gestão, a gente está aí no primeiro trimestre ainda. Quais são os principais desafios que você enxerga? Os desafios são muitos. Nós temos que acompanhar o dia a dia do advogado, realmente, tanto nos fóruns, nas penitenciárias, enfim, todo o ambiente que os advogados atuam na área criminal, é preciso a presença da UAB para que possa garantir a efetividade dos trabalhos. Muito obrigada. Você teria alguma mensagem para o doutor Rodrigo? Muito sucesso, uma gestão absolutamente em prol do advogado e conte com a gente sempre. É isso daí. Bom, agora a gente vai ficando por aqui. O doutor também vai aproveitar a festa. Eu acho que vocês já puderam conhecer um pouquinho de todos os membros das comissões. O doutor Rodrigo é uma pessoa muito querida. Eu tenho a honra de dizer que também conheço o Rodrigo pessoalmente, é meu amigo. Ele conseguiu juntar muita gente experiente, muita gente que está com força, engajamento, que está com o sentido de querer colaborar mesmo, de fazer que a nossa subsessão, a segunda maior do Estado, esteja aí fazendo um excelente trabalho. Esteja aí com toda a força para ajudar o advogado no seu trabalho. E aí E aí E aí E aí